Funcionários de uma agência do Cicred em Purecatu, a 80 quilômetros de Londrina, foram feitos reféns por três assaltantes hoje de manhã. Dois foram presos e um conseguiu fugir. O assalto começou às 8h30 da manhã. Dois homens armados invadiram a agência bancária e renderam o segurança e o gerente. O banco ainda não estava aberto para clientes. A central de segurança percebeu a movimentação e chamou a polícia militar. Um dos assaltantes foi preso quando deixava o local. O outro percebeu e fez sete funcionários reféns. Houve uma intensa negociação, durou cerca de três horas, até que esse outro indivíduo se rendesse. A polícia agora tenta identificar e prender o terceiro assaltante que conseguiu fugir. Os três criminosos são de Londrina e um deles usava tornozeleira eletrônica. Eles vão responder pelo crime de roubo gravado e cada um na medida da sua participação é apenado. Esse que manteve os sete com certeza vai ter sua pena gravada.